HIL! Leva isso. Vai ficar mais seguro com você do que comigo. O mapa para Skywalker. A resistência não será intimidada por você. Está na unidade, bebê. Jacu, muito bem. Se estiverem em Jacu, pegaremos. Deixo isso com você. De onde você está vindo? Tito, ele deve estar querendo suas peças. Pode ficar comigo essa noite. Mas depois você vai estar por conta própria. Deixem-se.